Pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como plantar tomate em vaso e em canteiro, tá? Aí eu vou começar ensinando como plantar em vaso. Então, aqui gente, eu sequei algumas sementinhas, peguei os tomates do quintal e sequei. Mas para evitar fadiga, compre um saquinho de sementes de tomate, que elas são mais graúdas e com certeza vão nascer todas. Essa aqui eu botei no sol e vou plantar. Então, aí vocês pegam quatro sementinhas, tá vendo? Só quatro sementinhas. Por aqui, a terra tem que ser bem adubada. Você coloca as quatro sementinhas, né? Tapa direitinho, tá vendo? Com carinho. Ela tem que ficar bem fofinha e daqui a 15 dias está germinando. E aí daqui a dois meses vai estar assim, desse jeito, olha só. Olha que coisa mais linda. Esse tomate é diferente, tá vendo? A qualidade dele é diferente, ele é compridinho. Aí você tem que fazer o seguinte, aqui eu tenho que dar um, então é marrom, tem um local de soqueiro. Mas você aqui no vaso, em casa, num apartamento, você coloca uma estaca e prende ele como ele estiver grande. Ele vai dar os tomates e vai tombar, por causa do peso. E o próprio galho dele tomba também, tá vendo, gente? O que eu quero falar pra vocês é que vocês não molharem as folhas. Porque dá fungos, nasce fungos. Então, gente, depois de plantado aqui, você tem que regar pelo menos uma vez por dia. E tem que tomar sol quatro horas por dia, tá? No mínimo quatro horas por dia. Se for apartamento, coloca no lugar que o sol bate legal na parte da manhã. E depois que vocês fizerem todo esse processo, é só colocar no lugar bem bonito aí do seu apartamento e deixar o bichinho clarecer e dar esses tomates lindos. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, é que eu comprei esses vasos assim, lindos, maravilhosos, porque fica dentro do quintal, tá? Mas se vocês vão colocar na varanda de vocês, compre os vasos bonitinhos. Agora tem que ser vaso grande, hein? É, eu esqueci de falar isso, tem que ser vaso grande. Porque senão o tomate, a raiz dele, não vai ficar legal, né? Não vai dar bastante tomate. Se bem que eu plantei nesse aqui, olha, não é tão grande. Tá vendo? Mas o legal é plantar no vaso bem grande. Olha só a minha lata, tá vendo? Eu uso essas latas grandes aqui. Então, o vaso você compra bem grandão, que vai dar um pé de tomate aí lindo pra vocês. Carregado de tomate, senhor Gano. Gente, agora é a hora de colher nossos tomates. Olha só, eu acho tão bonito, demora tanto tempo pra colher, que eles acabaram até murchando um pouco. Mas olha quanto tomate lindo. Lembrando sempre, gente, que é totalmente orgânico. E o processo de plantar no chão que eu mostrei pra vocês, como plantar no vaso, não é isso? O processo é o mesmo no chão. Entendeu? Vocês plantam da mesma forma que eu ensinei. Molha direitinho, coloca três sementes. E agora eu tô colhendo, porque se eu não colher, vai acabar estragando esses tomates. Já estragaram alguns. Tá vendo? Alguns já estragaram. Porque eu acho tão bonito, fica um pena de colher os bichinhos. E tem que também gravar, né? Então tem que esperar alguém pra gravar. Olha isso aqui. Olha eles verdes, que coisa linda. Tá vendo, gente? Olha quantos. Olha quantos tomates. Agora eu não vou deixar passar do tempo, não. Tá vendo? Vou arrancar até esses meio aqui de vez. Tem mais aqui, quer ver? Olha que lindo. Aí, gente. Se eu andar pelo quintal, eu vou achar mais. Mas já tá o suficiente, né? Você vai mostrar pra vocês que a gente pode ter no nosso quintal, num pedacinho de quintal, plantas orgânicas, que faz muito bem pra saúde pra gente. E evitar de comprar esses troços cheios de agrotóxico, né? Comer o mais natural possível. E se você não tem espaço também, planta num vazinho lá, num balde, numa lata qualquer. E tem esses frutos maravilhosos. Os tomates são dotados de uma grande variedade de vitaminas e minerais. E também são aliados a nós, que temos mais de 50 anos. Por quê? Ele é antioxidante e tem magnésio, que fortalece os ossos, né? E a gente já chegou nessa idade de com dor. E aí tem que se tratar legal. E o tomate é gostoso e ajuda a prevenir esses probleminhas. E pros homens também, ele ajuda a prevenir problema de próstata. Câncer de próstata. Então, gente, são inúmeros benefícios que o tomate tem. Vamos comer bastante tomate, né? Então, gente, é isso aí. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Os tomates saudáveis, eles não são tão grandes quanto aqueles cheios de agrotóxico, tá vendo? Mas o tamanho, pra mim, tá ideal. É isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei e se inscreva no canal. Beijo e até o próximo.